Estou seguindo Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não E vamos aplaudir a Jesus Irmãos, estamos agora aqui na presença de Deus Para um culto maravilhoso E você em casa, prepare-se para entrar conosco Em batalha espiritual para Deus abençoar Desfazer aqueles males Ou então começar hoje Tem casos que hoje nós vamos ver na novela Da vida real, estava lendo a sinopse A senhora estava com problema de saúde Ao médico, ele só mandava diurético para ela Quando ela foi no outro, disse Não, você está com trombose, caso sério Já te atingi no pulmão Que os trombos saem dali, tapam ali Já estava perto para morrer Mas ela então fez um tratamento De dois meses Tomando água na televisão E Jesus a curou completamente Mas por que tem que fazer o tratamento? É porque você não está ouvindo bem a palavra ainda E você vai se dedicando Você vai entendendo E quanto mais você entender da palavra Melhor você vai viver Se você assumir Porque tem pessoa que entende e não assume Ah, missionário Eu fiz essa faculdade, fizesse, fizesse E está trabalhando aqui Não, eu sou vendedor Olha, por que estudou três faculdades? Para tomar lugar do outro lá? Que outra pessoa? Se ele... Eu conheci um caso assim Estou te falando Ele era advogado, ele era médico, era engenheiro E quem que ele era? Militar, só isso Mas por que? Não, porque eu gosto de estudar Mas enfim E por que ele estudou? Para ser médico Porque alguém precisava Mas ele não se dedicou E tal E tem muita gente desse jeito Mas quando a gente aprende A gente vai aplicando Vai aprendendo Vai aplicando Vai aprendendo mais Mais E Deus vai dar bênção para nós Por exemplo Na segunda carta de Paulo Aos Coríntios Capítulo 3 Ele fala aqui Uma palavra bonita Primeiro ele estava falando Sobre aquele véu Que os judeus têm Sobre a mente deles Que não deixa eles entenderem Que Jesus é o Messias Vai chegar um dia Que eu vou entender E quando é que vai chegar esse dia? Quando Deus puxar esse véu e tirar Tem um propósito de Deus, irmãos A Bíblia diz Que tudo o que Deus fez Pertence a Ele Então O ser humano Não importa quem seja Pertence a Ele E onde Ele estiver Do mundo Deus tem um propósito Na vida dele Essa semana Não sei se foi segunda Ou terça Senti lá no escritório Sim Chamei o casal de indiano Foi assim Quem é que pode traduzir Para mim aí? Que eu vou fazer Uma live lá para a Índia Agora Daqui a pouquinho Lá são oito horas e pouco À noite E tem um casal de missionários Conosco aqui Aí oito e pouco É oito horas e meia À frente Melhor dizendo Então eu vou começar aqui Quatorze horas Esse dia eu comecei treze Que ainda vai dar lá nove e meia da noite Mas depois faz Quatorze É melhor Dez e meia Estão todo mundo em casa E é muito quente lá Então está todo mundo conversando E pode assistir o programa Aí eu comecei a fazer a live E parecia que não deu tanta gente Deu um milhão e pouco de pessoas alcançadas Mas testemunha de cara Não vem A não ser uma dorzinha boba aqui Aí um outro mandou Testemunha para nós Dizendo que Um rapaz Foi bonito Eu mandei traduzir Hoje não vai dar para mostrar para vocês Mas ainda vou mostrar E ele tinha várias enfermidades E naquela live que eu fiz ali Ele foi curado Então você vê como é que tem que ensinar Agora se ele parar no que ele sabe Vai parar É igual a pessoa que entrou no primário Quando aprendeu Somar Diminuir Multiplicar e dividir É chamado quatro operações Já sei tudo Coitado Não sabe Tinha que estudar mais um pouquinho Mais uns dez anos Pelo menos ali Mas bem estudo mesmo Para poder se tornar uma pessoa completa A gente precisa Ver isso para os nossos filhos Não Mas ele vai me ajudar no trabalho Mas ajuda só parcialmente Põe para estudar Porque ele vai te ajudar muito mais Lá na frente Sabendo o que tem que Todo mundo tem que saber Eu sempre digo Quando você faz uma faculdade Os quatro ou cinco anos Você não é curso técnico só não Você consegue um aprimoramento Da mente tão grande Que você vai ter precisão de palavras E exatidão de pensamentos E muitas vezes você não tem Puxa vida O que que é O que que é E não vai dando Você não sabe soltar aquela palavra Você faz o terceiro grau Bem feito Não é colando não É aprendendo mesmo Aí você vai ser uma pessoa Com essa capacidade Mas vamos ver aqui Senão a gente fala outras coisas Não adianta Aqui diz o seguinte Aí ele fala para nós No versículo 16 3,16 Mas quando se converter Falando dos judeus Ao senhor Então o véu se tirará Deus vai tirar o véu Ora o senhor é espírito E onde está o espírito senhor Aí a liberdade Se não estiver na sua vida Não há Você vai ser uma pessoa Que as vezes Toma certas decisões Que as pessoas Nossa Eu não sabia Que essa pessoa Era tão ruim assim Não É porque o espírito de Deus Não está completamente Na sua vida Se ele estiver E ele quer estar Aí você vai ser Uma pessoa sábia Você sai de qualquer confusão E dá a solução Qualquer confusão Porque onde o espírito de Deus Está A liberdade Você vai ter liberdade Para pegar na palavra E entregar na hora Vamos dizer assim É o terceiro grau Que eu falei da mente Quem estuda na faculdade E aqui você está Já no terceiro grau Qualquer assunto Você se remete logo A palavra E traz a solução Aí o 18 Que é o que nos interessa Agora Para esse estudo Que vai começar hoje Mas todos nós Com cara descoberta Refletindo como um espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Na mesma imagem Como pelo espírito do Senhor Então vamos agora Aos pouquinhos entender Primeiro nós temos Que ter a cara descoberta Nós não podemos chegar Com cara coberta Diante de Deus Ou seja Escondendo fatos Quando nós entendemos A palavra O Senhor Deus Está revelando Para nós Como é que ele é Ah É assim que Deus É para mim Deus é espírito Deus não tem uma figura Mas você entendeu Ele Ah Então eu posso Clamar essa benção A sua Ele está com a cara Descoberta E quando é que eu estou Com a cara descoberta É quando eu realmente Sinto a presença dele E começo a dizer Deus Eu fui culpado Eu tenho que confessar Isso para o Senhor Eu escondi Nessa hora Que você faz isso E estou Mas todos nós Todos Isso é para o ser humano Não importa quem é Desde o homem Mais espiritual A pessoa que nem Está começando a entender A palavra do Senhor Todos nós Com a cara descoberta Deus me deixa Sempre estar com a cara descoberta Para refletir Refletindo Como Um espelho A glória do Senhor Acabou Então a glória dele Vai estar Tanto em nós Que é igual um espelho Você Ele reflete A sua rosto Quando você está De frente a ele A luz é boa Você enxerga A coisa na sua pele Que você nunca tinha visto antes Então ele está refletindo É assim que tem que ser O pessoal Tem que enxergar Deus em você Como nunca enxergou E você Continue Sendo uma pessoa humilde Porque Deus deplora Aqueles vaidosos Orgulhosos Porque nós não somos nada Jesus foi muito claro Sem mim Nada pode se fazer Esqueça Tira o cavalinho da chuva Você não faz nada Você está se enganando Se você não busca Deus Não vem para a igreja Não se converte Você está perdendo A melhor época Da sua vida Ou se você é da igreja E de repente Começou a fazer coisa errada Pensamento errado Você está vivendo Uma vida suja Que ninguém está vendo A sua metade Não está vendo Mas você está Se destruindo Para Entra diante de Deus Deus eu quero mudança Eu não posso continuar Desse jeito Todos nós Como espelho Refletindo como espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Por que eu não sou transformado? Porque você não reflete Está vendo como é que uma coisa Puxa a outra irmão? Não, eu não quero Eu quero só ser curado Coitado Você não vai ser curado Deus sabe o seu propósito Sabe qual o propósito Que Deus nos cura? Não é que você vai Dar uma grande oferta Para a igreja Não Não é que você vai Dar o seu corpo Para ser queimado Nada disso O grande propósito Jesus falou em João 14, 13 E tudo quanto pediram Dizem meu nome Pediram o determinar Exigir Reivindicar Eu o farei Para que o Senhor vai fazer? Para que o Pai Seja glorificado no Filho A sua cura Para Deus ser glorificado Aí você não conta Para ninguém Jesus ficou triste Porque ele curou Dez leprosos Só um voltou Mas não eram dez Cadê os outros nove? Tem que contar Tem que testemunhar Você tem que abrir os olhos Para trazer toda a sua família A presença de Deus E os seus amigos E aí Deus vai lhe usar E você vai ser recompensado Por toda a eternidade De glória Na mesma imagem Como pelo Espírito do Senhor Depois eu falo mais sobre isso Na mesma imagem Você não fala hoje Eu falo nos próximos Que essa semana Eu não vou sair desse curso não Sobre a palavra de Deus E cada dia nós estamos desse jeito Uma pessoa me disse Ele é comissário De uma companhia aérea Esse missionário Obrigado pelo seu programa Como está me ajudando E graças a Deus Jesus continua me usando Para poder abençoar as pessoas E glória a Deus por isso Agora eu queria que você Desse a volta da vitória comigo Eu estou com saudade pessoal Antigamente era todo dia Acabou a pandemia E a gente esqueceu da volta da vitória Vamos ficar de pé Mas tem pandemia de miséria Tem pandemia de pecado Tem pandemia de tudo Quanto é coisa errada E nós não vamos deixá-la Tomar conta da gente Então olha Para quem não sabe Não fica acanhado não Você as vezes já cantou E já É Sassaricou É mais ou menos Já fez tanta coisa errada Aí pessoal Agora você vai levantar o dedo Na hora assim E vai fazer seis vezes Assim a volta da vitória Da esquerda para a direita Você vai acompanhar Seu braço esquerdo Pronto Está todo mundo aí Tem uns que parece Que nasceram trocados Sabe que tem pessoa Com o coração do lado direito Não é pessoal É um por cento da população Chega a quase um por cento Eu já conheci pessoas assim Ninguém sabe explicar Funciona do mesmo jeito Do lado de cá Mas ele Ele é trocado Então tem uns trocados na vida Que você fala assim Vai todo mundo Ele fala Em vez de falar Para quem Ele faz assim Às vezes você vai Num lugar que tem muita gente Está todo mundo aqui Entendeu Está todo mundo bem Seguindo aquela forma Mas tem uns dois Três assim Que são os trocados Vem aqui Você tem que sair Para ele passar Mas não dá Para ele vir do lado Do outro também Vamos aplaudir A Jesus Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É um mestre que opera milagres É um mestre que opera milagres É um mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a miseria e forte Piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai É o criador Seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas Vai conferir Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Estou vendo uma chuva Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres E nos licitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória E palmas para Jesus Podem sentar em nome de Cristo Oh meus irmãos, eu fiz uma reunião essa semana agora Lá na Taquara, no Rio de Janeiro E foi muito abençoada E eu vou fazer muitas reuniões por esse país afora Eu vou estar no Irajá, no Rio Agora quarta-feira, às sete e meia da noite Na Monsenhor Félix, 1120 É dia de bênçãos Aí depois eu já vou para São Luís, no Maranhão Vai ser só coisa bonita Então vamos agora ver o que aconteceu lá na Taquara, no Rio Por favor, maestro Igreja lotada no bairro da Taquara, Rio de Janeiro Uma noite de maravilhas para quem tem a fé positiva em Jesus Jesus disse que muitos são chamados Mas poucos os escolhidos Então quando você é chamado Você está candidato Mas depois com o tempo você esfria Se torna uma pessoa negativa E eu tenho visto que não acontece mais cura Que o povo é muito negativo Você tem que insistir E insistir Às vezes dá até uma bronquinha Entre aspas, assim Para a pessoa acordar Que ela está recusando É Deus operar na vida dela E Deus opera E vai operar sempre O missionário é dirigido por Deus A exercitar o povo Após a oração da fé Vai levantando Ó, ó, ó Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Chegou a sua hora Agora Ou faz Agora Ou não faz mais E vemos esta senhora Que chegou com muletas E apoiada Cheia de fé Fazendo todos os movimentos O que você estava usando na bengala? Por causa dos dois joelhos Que eu operei E agora está doendo E agora melhorou? Um pouquinho Um pouquinho Mas melhorou? Melhorou Como é que a senhora andava antes? Conta pra mim Só com a minha Só com a minha Há dois anos Isso é até um amuleto mesmo É Vai ali no corredor Com ela ali Vai ali e mostra pra nós Como ela só chegou Andando aqui hoje O Tiago vai junto com a senhora aí Ó Assim Tá vendo? Agora põe ela nas costas agora Põe ela nas costas Põe Igual o lavrador Vai lá na roça Quando termina o trabalho de tarde Põe Agora vai andando firme agora Sem reclamar de nada Vai andando Vai andando que Deus está com a senhora Vai andando Vai andando Olha só pessoal Vai andando Vai andando Vai andando Tá bonito irmão Vai andando mais Isso Isso Anda mais Tô com um problema na coluna Né Então Tá atingindo muito as minhas pernas E muita queimação no meu calcanhar Aqui dentro de casa eu ando que nem balarino Na ponta do pé Né Eu ali sentado A gente chorando E aqui pra frente Orei Orei E sumiu A queimação no pé Não tem mais nada Não tem mais nada Como é que Vai no corredor Como é que a senhora andava aqui Ó Aí pessoal Parece palharina Anda normal agora irmão Olha ali pessoal Se Deus cura ela Cura qualquer pessoa Irmão Volta pra cá Dá uma corridinha agora Aí pessoal O missionário também ora pelos braços E com o pastor Felipe Ventura Essa jovem testemunha algo forte Pra glória de Deus Era um caroço que surgiu no meu ombro E gerava muito desconforto Muito, muito mesmo Na hora de levantar Qualquer movimento Incomodava muito, muito, muito Eu há meses Já tem um tempo Eu tô fazendo bateria de exames E ontem Eu recebi um diagnóstico médico De Que se trataria De um linfoma Um câncer Mas durante todo esse tempo Deus tá falando conosco sempre E Eu Eu não conseguia Eu conseguia levantar Só que incomodava muito, muito E eu vim aqui numa ata de fé Porque o missionário esteve uma dureira Eu não consegui nesse dia Eu não fui Mas Ele veio aqui na Merck E eu vim com esse propósito De cura E Eu já Não tô incomodando Nada E eu creio que Jesus vai confirmar isso também Através de exames médicos Quando eu tentava movimentar Ou levantar o meu braço Incomodava muito, muito E antes mesmo do diagnóstico Eu e minha esposa A gente já tava orando a Deus E ele já tava dando a palavra E eu já dizia pra ele Que Nesse tempo Com a nossa oração O chato já estava diminuindo E Eu já sentia Melhora no movimento do meu ombro E agora Na oração Aqui na reunião de fé Com o missionário Réi Soares Aqui na Taquara Eu Usei toda a minha fé Porque a palavra falou comigo E eu tive certeza De convicção E eu percebi que na oração Eu tava sentindo mais leve E aí eu Levantei muito Meu braço bem alto Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês E Não tava me incomodando Como antes E eu creio que Deus vai confirmar mais ainda Essa besta Eu creio na minha cura E na minha de Jesus É É muito lindo pessoal Agora irmãos A pessoa que é curada Ela tem que continuar buscando a Deus Que aquele livro foi um ataque do diabo Conseguiu penetrar na vida dela Pra alguma coisa Que houve no passado Agora Deus tirou Fechou a porta Mas se ela não vem O diabo vai conseguir outra portazinha E às vezes é uma porta do ódio Ou às vezes é uma porta de coisa errada Só em pensamento Quando ele tem uma portinha A Bíblia diz Um abismo chama outro abismo Vai chamando E a vida da pessoa Vai se enrolando de novo Quem tem sabedoria Busca Deus Até refletir a glória dele Que é o que nós acabamos de ver E essa semana Vamos estudar esse assunto Bem mais a fundo Agora o Salmo 24 Eu falei lá na Taquara Do versículo 3 em diante Já era uma mensagem Específica pra lá Mas o 24 Primeiro tem uma mensagem Pra nós aqui agora Pra todo o país E essa semana Eu vou comentar Os outros versículos também Então vai ser Aquela de 2 Coríntios 3 Agora vamos pro 4 Daqui a pouco Os outros programas E depois o Salmo 24 Presta atenção No que o Senhor Deus Usa aqui o Rei Davi Pra falar Do Senhor É a terra E a sua plenitude O mundo E aqueles Que nele habitam Todo mundo é de Deus Tudo é de Deus Do Senhor É a terra Não é do diabo Não É do Senhor E a sua plenitude Tudo que existe nela O mundo E aqueles Que nele habitam Acabou Nós somos de Deus Aqui O que significa Os que morreram Já estão na mão de Deus Pra serem julgados Mas nós que estamos vivos Temos a oportunidade Hoje De reconciliarmos Com Deus E sermos salvos Porque nós Perdemos a Ele O mundo Os que nele habitam Então aqueles Que já habitaram Não estão mais Nessa palavra aqui Tiveram aqui Mas não adianta Você rezar Orar Interceder Jejuar por eles Que não faz efeito mais Aí já morreu Assim vai acontecer Comigo e com você Acabou Aí você vai Pra mão de Deus Se você fez o bem Vai ser honrado Se fez o mal Vai ser justiçado E tem a condenação eterna Então aceite Jesus Pra você escapar De tudo isso Só isso que eu queria Falar pra você Do Senhor É a terra Ele é dele A terra é dele Ainda que tenha Lugares pelo mundo afora Que as pessoas Não respeitam Eu sou o poderoso aqui Coitado Só tem um poderoso Que é o nosso Deus Até um homem do pecado Que um dia vai dirigir O mundo todo Coisa séria E vai fazer tantas coisas Vai ter tanta arma Que hoje As armas que existem Hoje são brinquedinhos De criança Em relação Aquelas que virão Eu sou o todo poderoso Aí vem Jesus Na segunda vinda dele E ele então Vou enfrentar E vai Jesus chega a pé Desce e vai fazer assim Ele cai tudo Irmão Esse é o nosso Deus E se ele fizer Passou a enfermidade Seu mal Vai tudo embora E nós vamos orar agora Em nome do Senhor Amém? Fica de pé Chegou o momento Eu não vou trazer aqui Que eu não tenho Espaço aqui Pra todo mundo Pessoal E é muita gente Que está sofrendo hoje E você não vai Deixar pra amanhã Você vai Agora Você vai entrar Positivamente Ante Deus Curve a cabeça E feche os olhos E diga assim Senhor Deus Em nome de Jesus Eu venho a ti Para receber A solução Dos meus males E eles são Baixinho Fala pra Deus Que ninguém precisa ouvir Nenhuma pessoa Tem que fazer fofoca Com o seu mal Agora Porque ele vai Deixar de existir Mas você vai Falar baixinho Pra Deus E já está falando Pai Já estão falando Contigo E eu pego Essas orações Em nome de Jesus E apresento a ti E Deus Agora Eu vou estender A minha mão Na hora No início da oração É pro Senhor Abençoar os que estão Em casa E Deus Transmitindo A virtude Que está sobre mim Pra eles também Eu começo Essa oração Fazendo isso Então agora Pai Em nome do Senhor Jesus Eu abençoo Toda pessoa Que está aqui Desde a mais idosa Até a mais novinha Não importa Se está no colo Ou se está O Deus Em qualquer situação Em casa No hospital Ou se no caminha Pai O mundo E aqueles que nele Habitam São do Senhor Então eu vou usar Agora a autoridade Do Senhor Porque Jesus Já providenciou A cura Pra todo esse povo Ser curado Agora Da artrite Da artrose Da tendinite Da bucite Da escoliose Da cifose Da lordose Do câncer Da anemia Da leucemia Da alergia Da cegueira Da surdez Da mudez De qualquer outro Tipo de câncer De pé De ó Deus No ovário No útero Na próstata Onde estiver agora Pai É na língua Em qualquer lugar Vai ser queimado Agora E como ministro Da palavra De Deus Eu paraliso Essa ação maligna E eu digo Mal você vai sair Agora Chegou a sua hora Agora Chama ele pelo nome Você diz pra ele Pra ele sair Você é o agente De Deus agora E Deus está do seu lado Pra fazer essa obra Sai agora E vai embora Eu não peço Eu ordeno Eu repreendo E eu digo Vai embora Agora Em nome de Jesus É pra sair Agora E vai sair E vai sair É agora É agora Chega comigo agora E diz assim Diga assim Em nome de Jesus Mais forte Em nome de Jesus É agora É agora Em nome de Jesus Sai todo mal Eu termino a oração Pai Eu declaro Que quem orou comigo Com fé Está curado E liberto Agora Em nome do Senhor Jesus E você diz Eu creio Olha pra mim Você que não podia Levantar um braço Ou os dois Você vai começar A fazer um exercício Assim Igual o missionário Está fazendo assim Mas dói Vai fazendo um pouquinho Vai fazendo Agora abaixa o braço Agora vai levantar Diga assim Em nome de Jesus Fala forte Você que não podia Quem podia Não vai fazer isso Só que quem não podia É em nome de Jesus Eu posso Então faça isso Em nome de Jesus Você que não podia Faz assim Glória a Deus Várias pessoas Agora Quem não podia Dobrar o joelho Começa fazendo assim Igual o missionário Está fazendo Isso aqui é muito importante Pessoal Até a semana A pessoa Esse missionário Faz Tem gente que há muitos anos Não faz exercício Está todo enferrujado Lá É verdade Faz um pouquinho Assim Eu sei que tem problema No joelho Vai fazendo Joelho direito E esquerdo Levantando o calcanhar Levantando um pouquinho Assim Já está podendo Vai fazendo Vai levantando mais Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Missionário Não é que o meu joelho Ficou bom agora Isso Cuidado para não dar o coice Na pessoa Ela vai ficar brava com você Isso Faz agora o que você não podia Foi missionário O meu joelho ficou bom Quem ficou bom O joelho Levanta a mão assim Que eu quero ver Levanta a mão alto assim Estou vendo Estou vendo aquela senhora ali A segunda pessoa Duas Quem mais em nome de Jesus Levanta a mão Rapidinho Já vi ela aqui Já vi Já vi É só olhar aqui Não vou falar com a pessoa não Quem mais em nome de Cristo Ali tem uma outra Tem duas aqui Estou vendo ali O rapaz Mais atrás São duas pessoas A senhora E o rapaz lá atrás De óculos São quatro Quem mais em nome de Jesus Cinco pessoas Seis Aqui a luz me atrapalha Sete Que ela está bem na cara Oito pessoas Nove Quem mais Dez Onze Doze Glória a Deus Quem mais em nome de Jesus Galeria eu vou daqui a pouco Doze aqui embaixo Treze Tem mais ainda Eu não podia fazer com o joelho Missão Estou falando agora Tem mais aí Treze já temos Aqui embaixo Quatorze Isso Lá na galeria Agora balança a mão Que eu quero ver Quinze Dezesseis Dezessete Quem mais em nome de Jesus E glória a Deus E quem saiu Qualquer dor agora Missionário A minha dor saiu Estava com a dor no pescoço A dor na mão A dor no peito Em qualquer lugar Na cabeça Levanta a mão assim Que eu quero ver Faz assim com a mão Assim rápido Eu vou contar Balança a mão Que aí destaca a mão Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, doze, treze Balança a mão Ô filho de Deus Quatorze, quinze, dezesseis Dezessete Isso, dezoito Vai ser dezenove Vinte, vinte, vinte e um Dois, três, vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Vinte e nove Aqui Trinta, trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Glória a Deus Isso já havia Trinta e seis Trinta e sete E agora lá na galeria Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Dez, onze, doze Trinta e quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Trinta e sete Dezoito E com trinta e sete Já são quarenta e cinco Cinquenta e cinco Dezenove Cinquenta e seis Pessoas Ô glória a Deus E quem foi abençoado Diga Jesus, obrigado Eu sou teu Eu sou teu Amém Pode sentar Pode aplaudi-lo e sentar Irmãos Vamos agora ver Essa novela E deixa eu lembrar O pessoal de Irajá Que eu vou estar com vocês aí Não importa a sua religião Vá Porque Deus vai abençoar Na quarta-feira Que vem Dia trinta Monsenhor Félix Mil cento e vinte E vamos estar também E quarta-feira É dia de pagar A televisão Tá pessoal Então se você Ainda não ajudou Esse mês Ajuda que Nós vamos cumprir Nós temos televisão Por toda parte Então E Deus está abençoando E nós não vamos Passar o mês Apesar que dia trinta e um Se eu não pago No dia trinta Pago trinta e um Mas eu queria pagar No dia trinta Aí depois eu vou fazer Campanhas Eu falo pra você Daqui a pouco Em nome de Jesus E final de semana Que vem Nós vamos estar aqui Pra glória de Deus Porque vai ser É Primeiro final de semana Do mês já De setembro É preparação Pra santa ceia Do segundo final de semana Que é bênção E na santa ceia No sábado Virá também Termino Vem as mulheres Que vençam Aqui vai ficar Cheio o dia todo Quer dizer Aí eu faço A tarde Termino Vem as mulheres Que vençam Essas mulheres Estão vencendo Mesmo E isso porque ainda Não está vindo Toda mulher Que vence São Paulo Não se vier Meu irmão Nós vamos ter Que arranjar O Pacaembu Arranjar o Morumbi Algum lugar Pra poder encher Tudo ali É muita mulher Que está vencendo O estado de São Paulo Semana passada Foram os homens Que vencem Só temos que dizer Graças a Deus A dona Eliana Mandou um recado Termina o culto Você atravessa a rua Que você vai ver Muita novidade Eles mencionaram Mas chegou Cada coisa bonita Então você atravessa O shopping do povo Não está aqui mais À esquerda Está em frente Então você atravessa E vai ali Então vamos ver O que aconteceu Com essa pessoa Que fez o tratamento Com um copo d'água Por favor Foi no ano 2019 Minhas pernas E os pés Principalmente A perna esquerda Enchou mais Que a direita E tinha muita dor Aí eu ia no médico O médico Só me receitava Diurético E foi uns Longos meses Desse jeito Eu não podia Nem calçar o chinelo Nada Então inchado Os pés E as pernas Nossa Ficava enorme Assim E dura Ela não podia Quase andar E também Estava muito ruim Estava inchando As pernas Em casa A Tereza Chega a se apoiar Num andador Para conseguir ir De um cômodo Ao outro As pernas dela Ela era bem inchada Mas até então Ela não sabia Tão quanto era grave Quando foi descobrir Já estava quase no limite Ela podia ter perdido a vida Até por um erro médico Porque os médicos Nem descobriam Sabiam o que era Eu fui numa quinta-feira Lá Fiz a tomografia Com contraste Tudo Aí na sexta-feira A médica já ligou Dizendo o meu problema Que tinha dado trombose E que o coágulo De sangue Subiu E parou No pulmão Eu tinha que começar Imediatamente O tratamento Você não era capaz De morrer Dali uns dias Quando o coágulo De sangue Se desprende Da perna E se desloca Para as artérias pulmonares Está formando O quadro De embolia pulmonar A artéria Fica obstruída Impedindo a passagem Do fluxo De sangue Podendo causar A morte súbita Do paciente O tratamento Inclui medicamentos Anticoagulantes Trombolíticos Que podem causar Sangramentos No cérebro E cirurgia Que também É de alto risco O ideal É que o paciente Fique internado Para se tratar Em condições vitais Monitoradas Pela equipe médica É casa de internação Mas em plena Covid Eles quase nem tem Lugar mais Aqui no hospital Está super lotado Fiquei em casa Tomando remédio Porque eu tinha Os dedos do pé Era tudo amortecido De tão forte Que estava a trombose Meu médico Podia fazer mais nada Porque já estava No pulmão Isso é um milagre mesmo Ela começou a fazer Essa campanha Através do Missionário R. Soares Que era para pegar O copo com água Eu pegava E já ficava ali Rentinha com a televisão Encostava o copo Na televisão Com esta mão E com esta mão Eu põe ali Na tela da TV Comecei a fazer oração E tomar água Passava no corpo Fazia chá Com aquela água E pedindo Para que Jesus Me libertasse Daquele problema Crer na vitória Eu acho Uma benção Essa programação da TV Fez a oração A Jesus E daí Curou as pernas Passou mais ou menos Uns dois meses Aí eu já senti Que estava curada As pernas também Desincharam Com o inchaço Acabou Eu caminho Para lá e para cá Faz todo o serviço Às vezes de manhã cedo Eu gosto de já sair lá fora Varrer o quintal Hoje cedo Já eu já estava Lá na rua Amarrando as plantas Na árvore lá Cedinho Agora ela está bem Fica cuidando das plantas Agora já consegue Se aqueixar E levantar A Teresa não para Vai, vem Ela anda bem agora Porque ela quase não andava Para a casa das pernas Normal E vai na igreja direto Com chuva, com sol Ela está na igreja Eu creio que foi um milagre Ela recebeu o milagre de Deus Se não fosse fazer aquele exame Eu ia morrer assim Porque eu não estava sabendo Porque não dá dor nenhuma Ele é uma doença quieta Só inchaço das pernas A triombose foi embora Graças a Deus Por isso que a gente tem Que se apegar com Deus Que a gente recebe a benção Com Deus a cura vem Glória a Deus Que bonito Oi irmãos No mês de setembro Eu vou tratar todo mundo A pão e água É êxodo 23, 25 Que diz Eu abençoarei a vossa água E o vosso pão Então eu vou pegar essa palavra E todo dia Todo programa Eu vou apresentar o pão E a água E vou abençoar E você vai beber Vai comer o pão E pedacinho Não precisa comer todo o pão Pedacinho já basta E você é simbólico E beber um pouco da água Na hora E vamos fazer essa campanha Pode ser trombose Pode ser qualquer outra coisa O nosso Deus vai cuidar Daqueles que são dele Porque o mundo todo E quem nele habita Quem habita aqui é dele Ele quer cuidar de você Mesmo que até hoje Você não seja Ele quer cuidar E vai cuidar Vamos agora ver as missões Maestro O trabalho que fazemos Nas redes sociais É um braço muito forte Do nosso ministério E foi assim Que alcançamos a Simona Uma senhora romena Que mora na Alemanha Ela tinha uma doença Não diagnosticada Há mais de 30 anos Veja que extraordinário O mover de Deus Na vida dela Meu nome é Simona Eu assisto os cultos Pelo Facebook Já há um ano e meio Eu moro na Alemanha Desde os meus 14 anos Eu tinha essa doença Na superfície de todo o meu corpo E os médicos Nunca souberam me dizer O que é que eu tinha Por mais de 30 anos Eu tive essa doença Em todo o meu corpo E não tinha cura Eu paguei 10 mil euros Para tomar apenas 3 injeções E há 4 meses atrás Num hospital da Alemanha Eu fiz vários tratamentos Eu usei cremes Mas não adiantaram Eu tive no rosto também Tive no pescoço Nos braços Aqui estava tudo descascado Eu não usava manga curta Tinha luvas Só os dedos ficavam para fora Porque eu tinha vergonha das pessoas Porque a pele descascava A pele caía E saía sangue Quando foi no meu aniversário Eu disse Senhor, eu não aguento mais Faça algo Leva ao menos A metade dessa doença E me permita ser livre Para que eu possa viver E cuidar dos meus filhos Entrei em contato com a sua equipe Através de mensagens Pelo WhatsApp Eu mandei fotos Para que eles vissem Como eu estava Vocês oraram E me mandaram um áudio Abençoando a mim A minha família A partir daquele momento A doença começou a curar Daqui do cotovelo Até aqui E eu disse Deus, isso não existe Os remédios não fizeram efeito E os crimes também não Toda noite Toda noite Assistia o programa E pegava o copo de água E naquele momento Eu colocava três pingos de água Nas pernas Nos braços E no rosto Onde tinha a doença Tinha no pescoço No rosto No rosto Em todo lugar No outro dia Eu não tinha mais nada Mais nada Aqui dá para ver como é que era Os cotovelos eram vermelhos Olha como ficou Aqui nas mãos Simplesmente passou As manchas vermelhas desapareceram Era tudo vermelho A carne caía das pernas Mas em 24 horas eu fui curada Eu não tive mais nada O poder de Deus é muito grande Missionário Soares Vamos por todo o mundo Para falarmos do nome de Deus E do poder dele Vocês são a nossa igreja E com a sua ajuda Temos o poder de sermos curados Não medimos esforços para pregar a palavra de Deus Pois temos a certeza que os perdidos serão achados Tocados e salvos Somos gratos por todos que patrocinam as missões Irmãos, é coisa séria Eu me emociono no caso desse Porque penso que se fosse eu Se fosse um familiar meu E que alguém fizesse Que nós estamos fazendo por eles E queremos fazer pelo mundo todo E não podemos discriminar ninguém Nem quem está no crime Esse pessoal precisa conhecer Jesus Para ser normal igual a gente Então a gente tem que fazer a obra de Deus Continuar pregando Os que são patrocinadores Certamente vão ter uma recompensa grande Porque nós estamos fazendo isso Porque alguém está patrocinando E Deus é que escolhe Se ele tocou no seu coração Você sabe até a quantia Nem que seja só 100 reais por mês Missionário é pouco Mas é o que Deus falou Você vai Aí eu vou pedir para dar para você Essa oração aqui Que é nova Ninguém tem ela não Primeiro dia que nós estamos dando agora E essa é uma moça Que é lá do nosso escritório no Rio É serva de Deus Eu falei assim Eu quero que pegue as servas de Deus Para colocar e os servos agora Então estão pegando E aqui está a oração do patrocinador Não é para você rezar Mas é para você aprender Como se fala objetivamente com Deus E aqui estão os bancos todos Até o da caixa econômica Para você depositar O que eu preciso de você? Esse papel preenchido Com seus dados Nome e endereço Irmão, nós temos que salvar Muita gente igual essa Romena Se fosse você Você estaria muito feliz Eu fiquei feliz Porque qualquer um de nós Pode ter esse problema Como a outra da trombose A gente nem sabe É silêncio Ah, de noite Dão as dores Aqui pela minha perna Não aguenta E o doutor Não está sabendo o que é Você vê que a mulher Estava morrendo Se não fosse a ultrassonografia Que viu lá Já o trombo Tapando a veia dela Lá O sangue Ela teria morrido Tem gente que de uma hora para outra Não consegue caminhar Está cansado Corre o doutor Se isso não está dando certo Vai para outro Correndo Você precisa saber O porquê disso Isso não é normal Ah, você está ficando velho Velho é o estudo que ele fez Quer dizer Tem que reciclar E aqui você presta o seu dado Aqui você pode pedir oração maior Que eu quero abençoar você Hoje é dia de você se assumir Em Cristo Jesus E você que está em casa Tome decisão também Como é que eu faço? Você pode pegar nesse QR Code Que está aqui Tem toda a informação Como é que eu pego aqui? É um pouquinho trabalhoso Mas é fácil Você pega o seu celular Põe para tirar uma fotografia Esqueça o missionário E mira nesse QR Code Mas não bate não Aí vai aparecer um amarelinho Em cima dele Na tela do seu celular Você bate assim Ela abre toda a informação Ou vá Na lotérica E diga Quero fazer um depósito Doação para o show da fé Convênio 3091-2065 3091-2065 E você pode também Fazer o seguinte Vai fazer um Pix Cadê o Pix? Está aqui Esse é o QR Code do Pix Você não pode pensar Doas coisas que eu pensei agora Não pode Eu vou orar com todo mundo Mas já orei Mas vou orar daqui a pouco Hoje vai ser um pouquinho diferente Que eu quero que você Seja abençoado No finalzinho E depois que Acabar o show da fé aqui Aí o pastor Jaime Vai orar com vocês Em nome de Jesus Diga Coloca pra mim Coloca pra mim agora aí A primeira pergunta Maestro Enquanto eles vão preenchendo Missionário Por que não precisamos mais Guardar os sábados? O sábado nós guardamos Não o dia de sábado O sábado significa descanso Quando Jesus ressuscitou Que foi o ato mais importante Foi no domingo Se ele não tivesse ressuscitado Paulo diz que a nossa fé Seria avã Não adiantaria pra nada Ela é poderosa Que ele ressuscitou Os discípulos começaram A reunir no primeiro dia da semana Eles guardavam o sábado O cara Dava o descanso Não no dia de sábado Mas quem está guardando O sábado hoje Me perdoe Você não está guardando O sábado original Você está guardando Um outro dia Suponhamos que o dia Que Josué segurou Lá Sol detente Gibeão Itulua No Vá de Ajalon Fosse quarta-feira Aí já ia Pôr o dia Porque o dia Terminava no anoitecer Não como o nosso Meia-noite Na noite Você chegava Seis horas da tarde Aí já era outro dia O dia começava Você dormindo Quando você acordava O dia já estava Bem adiantado Aí ia chegar A quinta Não chegou Porque Josué segurou Quando Josué soltou E depois Ezequias O rei Ezequias Teve o sol Voltando Dez graus Quarenta minutos Tem um dia certo Aí quando o sol Passou para quinta-feira Para sexta-feira O tempo normal de Deus Quem não parou Deus Já era sexta Nós estávamos entrando Na quinta Então quem está Aguardando o sábado Hoje está aguardando O domingo da criação Não dá para explicar muito Mas em resumo Está isso aí Segunda pergunta Olá missionário Tudo bem Eu sou uma pessoa Muito impaciente E acabo magoando As pessoas com que eu gosto Como eu faço Para mudar Esse meu comportamento Olá Tudo bem Só falta você Começar a pegar A palavra de Deus E colocar na sua vida Eu vou mudar E Deus vai mudar você Nem que se passei Passar três meses Bebendo água Abençoado Na hora do show da fé E o show da fé Pessoal Se um dia sair De qualquer televisão Ele está na hit Aprendam isso Vocês nunca vão perder O show da fé A hit vai transmitir Sempre em nome de Jesus Não estou falando que está Com ameaça de perder Não Mas se perder Você continua assistindo a ele Na hit em nome de Jesus Então é só isso aí Agora abra o coração Maestro Missionário Tenho enfrentado Uma situação difícil Em família Minha irmã Tenho uma enfermidade Na perna há anos E tenho apresentado pior Já ouvi vários testemunhos A respeito do problema dela Mas ainda não alcancei fé Para livrá-la do mal Que aflige Não quero perdê-la Por favor O que devo fazer? Ô amigo Se você está tomando O banho de errado Se você não tem fé Para curá-la Você não tem fé Para salvá-la Ela não é salva Eu pergunto Ela é um bebê De dois meses Que ainda não tem fé Ou já é uma pessoa Com você adulta As pessoas adultas Tem que ouvir a palavra Você tem que falar Com ela Sério Você está perdendo ela Mas não perdendo Para a doença Você está perdendo ela Para o céu O inferno Vai levá-la Se ela não aceita Jesus Ela está perdida Vamos colocar as coisas Em lugar certo Sendo de Jesus Que o mundo já é É só uma decisão Deus cura Essa romena Não foi curada Só por causa do programa Ali Porque tomou a decisão Assim será em nome De Jesus Maestro Coloca agora O momento Da nossa TV Me mudei para o interior Levei minha TV Para lá Depois de três anos Eu voltei Trouxe minha TV Está lá até hoje Mas teve uma época Da minha vida Em 2015 2016 Eu passei por um problema De saúde Muito difícil E a TV A nossa TV Lá na minha casa Foi a minha benção Eu tinha câncer Eu fui curada Deus me abençoou Eu fui curada Eu tive um AVC E essa AVC Os médicos Tiveram que furar Minha cabeça Para tirar o sangue Que estava derramado Lá dentro do cérebro E graças ao bom Deus Eu saí daquele hospital Sem nenhuma sequela Que a nossa TV É uma benção Na casa da gente Pessoa que não tem Está perdendo E muito Eles vão dar o papel Para você dar a nossa TV Você que não tem ainda E se você quiser Maiores informações É fácil Você pode telefonar Para nós Que nós vamos dar Para você Se você não gostar Do papel Você joga fora É de graça É só para você entender Aí você Se você quiser Mais informações Ou você liga Para o 0800 Quem está em casa Pode ligar agora 201-400 Eles dão toda a informação Ou você coloca aqui O seu primeiro nome Seu telefone Melhor hora de ligar Entrega para o obreiro Depois E nós vamos ligar Essa semana Para você Para você poder Então Ter as informações Da nossa TV Está vindo uma mudança Da nossa TV E a partir de setembro Nós vamos reapontar As antenas De todo mundo Que tem Mas vamos marcar antes Você vai ver Que está tudo combinado Que é para não ter Nenhum engraçadinho Que chega na sua casa Dizendo que foi Reapontar a antena Não Se não ligamos Se você não recebeu A carta nossa Não tem nada Ainda pode ligar Para nós na hora E se confirmar Que ninguém Mandou ninguém ali Aí você chama A polícia Para esse engraçadinho Porque ele está Com outras intenções Bom Tudo isso Nós vamos fazer Em nome de Jesus E aí você vai ter Muito melhor A nossa programação Vai ser em super HD E vai ser coisa linda Para a glória de Deus Agora vamos ficar de pé Que nós vamos orar Em nome de Cristo Pega o papel Você precisa Da nossa TV em casa Curve a cabeça E feche os olhos Eu oro E o pastor Jaime Entra orando Logo em seguida Pai Estamos orando agora Estamos diante de Ti E oh Deus Eu vou agora Abençoar esse pessoal Que está em casa E o que está aqui Que quase recebeu a bênção Mas ele entrou Num tratamento sério Positivo Que não abre mão Porque diz a Tua palavra Que todo mundo Que está nessa terra Pertence ao Senhor E se eu não cuidar Daqueles são meus Eu sou uma pessoa má Não vou dizer Que o Senhor vai ser má Também oh Deus Mas o Senhor É quem cuida de nós Então o Senhor Quer curar essa pessoa Eu estendo a minha mão De novo Para abençoar Essas pessoas Que estão fazendo A campanha da unção E eu paraliso Toda a obra do diabo Nessa vida E digo mal Você vai sair Você vai bater Em retirada Eu não peço Eu ordeno agora Pega o que é seu É agora Meu irmão Vai ter que sair Em nome do Senhor Jesus Agora Agora Pai eu assumo diante de Ti A autoridade que o Senhor me deu Eu paraliso Essa obra maligna E determino Que ela vai embora Oh meus amigos Tudo bem? Nós estamos fazendo aqui uma abertura No show da fé Dessa manhã Para abençoar vocês Nós estamos quase terminando O Salmo 40 E no versículo 16 O rei Davi Dá uma orientação Que é completamente diferente Quando a pessoa Normalmente Ela está Passando por uma crise Como é que ela chega perto de Deus Deus eu não aguento mais Deus me ajuda Deus Se o Senhor me ajudar Não é isso que a Bíblia diz Então vamos aprender com a Bíblia sagrada A palavra do Espírito Santo Na boca de Davi Folguem E alegrem-se Em ti Os que te buscam Então não importa A dor que está sentindo Você tem que se alegrar No Senhor Porque você está buscando Ele Você vai folgar Vai festejar Perto dele E vai se alegrar Para com essa cara De Madalena arrependida De morto, vivo Ah, não tem jeito Se Deus não me ajudar Você está completamente enganado Você passou a ser um religioso E religião Não ajuda ninguém O que ajuda é isso aqui A palavra de Deus Aqui que você vai se reconstruir E vai ser abençoado Então a partir de hoje Está em crise Busca Deus Folguem-se Folguem Deixa eu ler de novo E alegrem-se em ti Os que te buscam Você tem que folgar Festejar mesmo E alegrar no Senhor Porque você está buscando Ele E diz mais assim Digam constantemente O que ama a tua salvação O que eles têm que confessar O Senhor seja agradecido É para o Senhor Pai Ser glorificado No Filho Que eu estou aqui Para tomar aposta A benção Deus atende Vamos voltar agora Ao SOS É ao Show da Fé Mas lembrando Que nós estamos No final do mês E eu preciso da sua ajuda Para pagar a televisão É terça ou quarta Porque é Quarta ou quinta Porque quarta Vai ser dia 30 E às vezes Fica para o dia seguinte Então Mas se você puder Vai hoje Como é que eu faço Missionário Lotérica Chega lá E diz para o Caixa Quero fazer um depósito Doação Para o Show da Fé Convênio 3091 2065 Convênio 3091 2065 Ou Pix Está aí o QR Code do Pix Agora você pode fazer Nesse momento Com aquela quantia Bate no seu coração Ou quantas vezes quiser Que Deus abençoe você